Nós temos vivido um tempo onde nós percebemos que o homem, ele tem procurado mudar a abordagem, a linguagem, para tentar agradar algumas pessoas com o propósito de levá-las para dentro da igreja. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso porque eu não vejo Jesus fazendo isso. Mas, como nós somos seguidores de Cristo, o nosso caminhar, os nossos passos são mediantes ao passo que Cristo deu, eu não vejo Jesus fazendo isso. Eu não vejo Jesus mudando o discurso para agradar a multidão. Eu não vejo Jesus mudando a linguagem para agradar os discípulos. Pelo contrário, eu vejo muito mais um Cristo que está preocupado em expor a verdade, em anunciar um caminho, e mostrar para os discípulos que não existem outro caminho, e deveria ser dessa forma, sem procurar em outro caminho. Por mais que alguém venha procurar alguma informação nas cartas de Paulo, ou venha procurar uma outra informação em outros textos do Novo Testamento, eu prefiro ficar com os evangelhos de Jesus. Quando Jesus dizia para os discípulos, dura esse discurso, né? Se você não quer continuar comigo, pode sair. Vai. Ou então, o que Jesus disse para o outro discípulo que queria enterrar um dos seus pais, e o próprio Cristo disse, deixe com que os mortos enterrem os seus mortos. Eu sei que é dura um pouco essa palavra, mas eu estou dizendo o seguinte, o tempo que nós temos vivido, parece que a igreja está preocupada em mudar o tipo de linguagem, para agradar as pessoas, para que as pessoas encontrem a necessidade de virem para a igreja. Para que as pessoas tenham a vontade de ir para a igreja. Cara, e Jesus não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado de mudar o formato para agradar as pessoas. Jesus não está preocupado de mudar a linguagem para ser mais atrativo para as pessoas. O evangelho, ele não é atrativo, a linguagem não é atrativa. E quem disser para mim que é atrativa, é porque certamente não leu os evangelhos de Jesus. Quando Jesus fala que aquele que é capaz de amar mais pai e mãe do que a ele, quando Jesus fala que aquele que não é capaz de negar a si mesmo, carregar a sua cruz, quando Jesus fala que assim como ele foi perseguido, os discípulos também serão perseguidos. Gente, tudo isso aqui é um confronto muito grande na nossa alma para ser vivido. Então não é tão fácil de ser vivido, não há atrativo diante disso. Há uma luta constante entre a minha carne e querer viver. E o meu espírito confronta com ela, para que ele venha tentar prevalecer sobre os desejos da minha carne. A linguagem do evangelho é uma linguagem de amor, é uma linguagem de misericórdia, é uma linguagem de graça, de perdão, mas é uma linguagem também que não permite a pessoa continuar vivendo no mundo que participava, cara. Não tem como vir para a igreja e carregar as mesmas culturas do mundo. Não tem como vir para Cristo e carregar os mesmos valores do mundo. Sabe? Por isso que tem gente que está na igreja, mas o evangelho não está nela. Ela veio para a igreja, mas Jesus não transformou a vida dela. Jesus nunca mudou a linguagem que ele tinha para agradar as pessoas que estavam presentes dele. A intenção de Jesus era pregar a verdade. E através da verdade, gerar mudança para a vida das pessoas. Gerar libertação. O problema dessa geração que caminha diante de um evangelho fast food, é que acabam pregando uma palavra muito mais para o ego do homem, do que uma palavra para a salvação da alma do homem. Então prega-se um tipo de palavra que o homem gosta de ouvir. Você vai crescer, você vai ter, você vai... Vem para o evangelho porque é isso que vai acontecer na sua vida. Sabe? Quando na verdade a principal motivação da pessoa vir para o evangelho, é porque Cristo é o Filho de Deus e somente através dele você pode ser salvo. Olha como é que as visões são diferentes. A intenção de Cristo é prometer eternidade. A intenção de certas linguagens que estão usando hoje dentro da igreja, é de prometer uma vida aqui na terra. Barra, casa, carro e tudo isso aqui na terra e não no céu. Eu não estou dizendo que Jesus não pode te dar, eu não estou dizendo que Jesus não pode abrir as portas, te abençoar, te dar saúde, te prosperar. Eu não estou profetizando aqui uma vida miserável, não é isso. Eu só estou dizendo que essa não é a principal proposta do evangelho. Tem um teólogo que escreveu uma frase que é interessante, ele diz o seguinte, Cristo não morreu numa cruz para te livrar da pobreza. Cristo morreu numa cruz para livrar a tua alma do inferno. Essa frase define a proposta do evangelho de Jesus. Eternidade, salvação. Só que hoje nós estamos caminhando por um parâmetro, onde a igreja está pregando um tipo de palavra para agradar o próximo, para agradar o outro. Aí muda a linguagem, coloca um novo formato na igreja, acendem novas ideias na igreja, que quebram os princípios do evangelho. Pastor, você é contra a igreja evoluir? Claro que não. A igreja tem que evoluir. Um microfone, um instrumento, o som que é usado na igreja, isso tudo é evolução. A igreja primitiva não tinha nada disso. A questão é, a igreja pode evoluir, só não pode perder seus princípios. A igreja até pode evoluir, só não pode quebrar seus valores. E o problema é que a igreja, para tentar agradar o mundo, para tentar agradar os jovens que estão vindo do mundo, está usando a mesma cultura deles, para dizer, vem para cá, continua do jeito que está, permanece do jeito que está. Olha que legal, a igreja está igual o mundo. Você não precisa servir a Jesus e largar a vida que você tem. Então você pode continuar servindo a Jesus e fumando maconha. Pode continuar servindo a Jesus e bebendo. Pode continuar servindo a Jesus e cheirando. Pode vir para Jesus e continuar na prostituição, no adultério. Pode vir para Jesus e continuar com uma vida profana, você não precisa abandonar nada, você não vai largar nada, você não vai abrir mão de nada. Você vai continuar com a mesma vida, só que agora com Jesus no coração. E Jesus não quer te confrontar em nada, Ele não quer mudar nada dentro de você, não, não. Jesus não está aqui para incomodar aquilo que está dentro de você. É só levantar a mão, dizer, eu quero Ele, está tudo certo. Cuidado com isso. Isso aí não tem nada a ver com o Evangelho. Jesus não veio pregando sobre isso. Eu desafio você a pegar a sua Bíblia agora e abrir em qualquer texto do Evangelho. Qualquer texto do Evangelho que você abrir, de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que tudo que Jesus fazia, havia uma condição. Tudo. Até para Jesus curar alguém, havia uma condição. Quer edificação? Tem fé? Quer? Eu acho interessante que Jesus disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Quando Jesus disse para aquela mulher assim, perdoada estão os seus pecados, Ele continuou a frase dizendo, vá e não peques mais. E essa frase aqui, ela revela muita coisa. Por quê? Porque se Jesus não falasse, vá e não peques mais, aquela mulher ia continuar na prática do pecado. Então Jesus deixa claro, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus demonstra amor para ela, perdão para ela, misericórdia para ela. Mas segundo, vá e não peques mais. Por quê? Porque uma vida comigo, uma vida com Cristo, é uma vida onde você não vive mais na prática do seu pecado. Se o arrependimento é verdadeiro, você abandona a velha criatura, você abandona as velhas práticas e você passa a viver segundo a vontade de Deus sobre a sua vida. Então guarda isso. Porque o Evangelho de Jesus tem que ser um Evangelho que te transforme, que te confronte. Cuidado com a visão do momento, com o tempo que a gente está vivendo. Tem muita igreja que fica priorizando isso. Pastor, você é contra essas novas visões? Não, cara. Eu não sou contra a nova visão. Eu sou contra a visão que não tem princípio na palavra. Eu sou contra a nova visão que está quebrando os princípios que Cristo estabeleceu. Aliás, por que o ser humano sempre está preocupado em trazer coisa nova? O Evangelho é o mesmo. É só pregar o Evangelho. É só falar de Cristo. Que as pessoas se transformam e as pessoas se libertam. Hoje está se usando tanta coisa dentro da igreja, é tanta cultura do mundo dentro da igreja, que parece que o Evangelho hoje não é mais suficiente para transformar a vida das pessoas. Parece que se não tiver um pouquinho daquilo ali, as pessoas não vão ter vontade de vir para a igreja. Então, vamos usar um pouco o formato do mundo, a linguagem do mundo, a cultura do mundo, a visão do mundo, para ver se a pessoa tem vontade de vir para a igreja. Vamos agradá-la. E isso não tem nada a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho não precisa de parâmetro mundano para transformar a vida de alguém. Spurgeon dizia que se esse Evangelho não te transforma, é porque você não está vivendo esse Evangelho. Porque o Evangelho verdadeiro, ele transforma a tua vida de dentro para fora. Guarda essa palavra. Receba essa palavra. E se essa palavra falou contigo, deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo com os seus amigos, ativa o sininho para você estar sempre recebendo as notificações desse canal, compartilha com todo mundo, me siga no Instagram e continue sendo edificado também pelo meu ministério. Tá bom? Beijo no teu coração. Tchau. Tchau.